Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim te trazer aqui uma receita muito prática, que eu tava de tempo querendo fazer essa receita pra vocês, mas eu não tava encontrando esse floco de arroz. E graças a Deus encontrei ele com um preço maravilhoso, peguei na promoção um pacotão de 500g por R$7,00 ali, pessoal. R$7,99 se não for engano o meu. Tava bem barato, falei, já vou pegar pra gravar essa receita, que de tempo eu tava querendo gravar. E como a época da páscoa tá bem pertinho aí, eu falei, vai ser agora que eu vou postar essa receita lá pra eles. É um bombom crocante com dois ingredientes, bem facinho de fazer. Você pode aproveitar essa época de páscoa, né, que já vai chegar logo aí. E você pode fazer essa receita pra vender. É bem lucrativa porque você gasta ali apenas dois ingredientes, chocolate e flocos de arroz. Ele fica um bombom, né, com chocolate, com flocos de arroz ali, que ele fica crocante. Bem gostoso mesmo. Se você gosta de bombom crocante, bombom simples, que não fica enjoativo, faz essa receita que eu tô te ensinando aí, tá bom? Que vai ser sucesso garantido. Deixa aqui pra mim se você faria pra vender ou pra comer, que eu quero muito saber. E já vem conferir essa dica comigo. Bom, pessoal, vamos começar aqui com a nossa receita. Aqui, ó, eu vou utilizar chocolate derretido. Eu derreti 300 gramas de chocolate cobertura, tá? Cobertura ao leite. Derreti aqui, pessoal. E também vou utilizar essa forma minha aqui, ó, de acetato, que é uma forma simples, tá? Eu vou ver se ela tem numeração, ó, é da BWP SP91, tá? Então, ela vem aqui, ó, com espaço de vários bombons, tá bom? Que vai render bastante bombons aqui pra gente. Eu vou fazer aquele bombom de dois ingredientes. Você vai precisar de chocolate, cobertura e de flocos de arroz. Pessoal, flocos de arroz eu vou utilizar esse daqui, dessa marca. Então, esses são esses coquinhos crocantes aqui, tá bom? Então, eu vou utilizar ele pra gente fazer os nossos bombons crocantes. Vai ser uma dica pra você, que dá pra você ganhar dinheiro até na Páscoa, pessoal. Você faz esse bombom aí e ele fica super crocante, bem gostoso mesmo. Pra quem não gosta de bombom de batido vai gostar dessa receita aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, e despejar. Foco de arroz agora, que é uma quantidade, aqui no nosso prato com chocolate já derretido. Então, vamos colocar aqui, ó. Ó, eu vou colocar essa quantidade, aí depois eu vou misturando aqui no chocolate. E a gente depois mistura mais, tá? Aí a quantidade de flocos de arroz fica a seu critério. Você coloca aí a quantidade da sua preferência. Esse bombom aqui, crocante, fica muito gostoso, pessoal. Se vocês querem uma dica pra você estar vendendo, ó, tem certeza que vai ser sucesso. Nesse pacotão de 500 gramas de flocos de arroz, pessoal, eu paguei R$7,99, vocês acreditam? Tava na promoção ali, tá? Então, você encontra ele aí também, né, naquelas caixas de produtos naturais. Esse floco de arroz ali, foi um preço legal também. Deixa aqui pra mim, se você encontraria esse floco de arroz por esse preço. Ó, ficou bem cheinho de floco de arroz aqui o chocolate. Fica bem cheinho mesmo. Então, eu vou colocar um pouquinho mais, porque a gente gosta de bem caprichadinho de floco de arroz, tá? Então, a gente vai colocando aqui e a hora que você achar que chega já de floco de arroz, você para de adicionar. Só isso, pessoal. É só misturar aqui, ó, o floco de arroz no chocolate, até ele ficar todo passadinho no chocolate. Depois, depois, encher ali a forminha, tá? Então, ó, aqui pra mim tá ok, a quantidade de floco de arroz legal. E a gente vai encher as forminhas agora aqui, tá bom? Vou colocar a forminha aqui e a gente vai começar aqui. Ó, pessoal, vamos começar aqui a encher as forminhas. Olha só. Pega uma colher e vai enchendo aqui, ó. Até você completar ali a forminha com o chocolate derretido aqui, com essa misturinha. Assim a gente vai fazer com a quantidade que der aqui pra gente, tá? Então, faz aí, ó, desse mesmo jeitinho com todos. Ó, pessoal, esse bombomzinho, ele é muito prático mesmo, né? Como vocês estão vendo aí, ó, foi apenas dois ingredientes. Pra quem quer dica de bombom pra vender na Páscoa, ele é bem lucrativo. Por conta, né? Se você gastar de dois ingredientes. Lembra bastante o bombom choquito, né? Com a casquinha do choquito. Se você quiser até mesmo rechear, né? Com doce de leite aqui no meio, pode ficar à vontade. Eu acho que não tem precisão não, tá? Esse bombom aqui fica muito gostoso assim. Ó, vamos fazendo assim com doce e já volta. Ó, pessoal, aqui, ó, eu coloquei todos os bombonzinhos aqui dentro. Eu vou levar pro congelador agora. Vai ficar ali mais ou menos 5 minutinhos até endurecer bem. Aí já já voltamos aqui pra desenformar eles. Viram, pessoal? Eu utilizei aqui 300 gramas de chocolate. E me rendeu 20 bombons. Então, rende bombom demais aí, né? Rende bastante quantidade. Então, pra você que gosta de receitas, né? Que você gasta pouco e que rende bastante. Essa é uma receita perfeita que você pode fazer aí pra ganhar um dinheiro. Eu fico muito feliz quando vocês gostam dos conteúdos que eu tô trazendo. Já vai deixando aqui abaixo também tudo que você quer ver. Se você quer ver mais bombons econômicos. E quer que eu posto mais dicas como essa aqui no canal. Já vai deixando aqui abaixo nos comentários. E também quero pedir pra você enviar esse vídeo desse bombom de dois ingredientes pra alguma pessoa aí. Se você lembrou de alguma pessoa que tá precisando de uma renda extra. Ou até mesmo, né? Ajudar na renda da casa. Ou até mesmo fazer uma receita aí bem gostosa pra comer. Manda esse vídeo pra ela. Compartilha esse vídeo pra outras pessoas aí. Que você ajuda outras pessoas também, né? Com essa diquinha aí, compartilhando o vídeo. Você me ajuda com a divulgação do canal. E você pode ajudar outra pessoa aí com essa dica. Então, pessoal. Vamos continuar aí com a receita. Ó, pessoal. Vou desenformar aqui o nosso bombom, tá? Só virar na mesa. Que eles já vão soltar, tá? E sai bem brilhoso mesmo. Dá uma balançadinha. Se não estiver soltando, ó. Dá uma apertadinha que ele já vai cair, ó. Bem simples mesmo, ó. Todo soltou aqui. Olha o brilho que esses bombonzinhos ficaram. Tá vendo? Bem brilhosos, né? Bem bonitos mesmo. Ó, pessoal. Como que fica os nossos bombons. Bem brilhosos, né? Coloquei aqui em cima num paninho. Você pode embalar eles aí em papel chumbo, tá? Tem papelzinho chumbo que dá pra você utilizar. E colocar até mesmo em saquinhos aí os bombons. Olha como fica por baixo, pessoal. Ele fica cheinho de flocos de arroz, pessoal. Eu vou até cortar um pra vocês verem bem de pertinho o resultado. Esse bombom aqui é bem lucrativo. Caso você queira fazer pra ganhar dinheiro. Ou até mesmo, né? Pra você comer aí. Faz. Que você vai amar. Faz vários. Você coloca dentro de um vidro. Eles duram bastante. Pode ser mantido fora da geladeira. Ou até mesmo dentro da geladeira aí. Façam aí que vai ser sucesso garantido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita econômica. Uma das receitas é pra alguém que tá precisando de uma renda extra aí. Tenho certeza que ela vai amar e vai preparar aí pra vocês essa dica. Então agora vamos pro resultado bem de pertinho. Ó, pessoal. Vou cortar aqui o bombom com vocês. Pra gente ver como que fica por dentro. E olha só. Ó, ele fica bem crocante. Cheio de flocos de arroz. Tá? Façam aí que vocês vão amar. Tá bom? O bom dele é que ele é um bombom crocante. Que você não enjoa, sabe? Você vai comendo vários e vários aí. Então eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Já comenta se você gostou desses bombons. Aqui, e rendeu bastante, pessoal. Aqui me rendeu por volta 20 bombons, hein? Se eu vender aí por mais ou menos uns 2,50, 3 reais cada bombom desse. Se eu for ter lucro, um lucro bem legal. Comenta aqui o que você achou dessa dica. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Ó, pessoal. Os bombonzinhos são simples, mas olha a embalagem que lindinha. Dá uma dica pra vocês. Eu embalei nossos bombons naquele papel chumbo. Eu utilizei vermelho e verde papel chumbo. Coloquei dentro de um saquinho temático com ovinhos. E coloquei esse etiquetinho aqui lá da Sticker, tá? Que é uma etiquetinha, pessoal, de Feliz Páscoa. E olha que bonitinho. Esse etiquetinho acompanha já uma cordinha. Pra gente amarrar aqui na embalagem. Ficou, ó, 5 saquinhos aqui com 4 bombons em cada saquinho, tá? Então ficou uma gracinha. Vocês gostaram? Ficou mimo, né, pessoal? Ó, deixa aqui pra mim que eu quero muito saber se vocês gostaram aí. E você pode fazer pra vender assim em saquinho ou até mesmo em separadamente. Comenta aqui o que você achou que eu vou ficar muito feliz aí com o seu feedback. Viram que gracinha, pessoal? Depois eu coloquei, né, esses bombonzinhos em um saquinho. Embalei ali em papel chumbo. Coloquei dentro de um saquinho 4 bombons. E depois coloquei essa tag, esse etiquetinho aqui lá da Sticker. Que lindinho que ficou, né? Ficou bem com cara de Páscoa. E quem que vai resistir, né, a ir pegar, né, um bombom desse aí e comprar de você? Muita gente, pessoal, gosta de comprar doce. Principalmente por conta, né, da cara dele ali. E a embalagem é o que chega primeiro. Então deixa o seu produto bem apresentativo ali, bem apresentável, né? Que eu tenho certeza que o pessoal vai amar e você vai vender bastante. Se você fazer essa receita na sua casa, bota aqui depois nos comentários e deixe seu comentário aí com o seu feedback. No que você achou da receita. Que o pessoal, né, que tá querendo fazer receita sempre vai querer saber se deu certo. Então já vai comentando aqui que você vai me ajudar e pode ajudar outra pessoa também. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí